Visual na TV, oferecimento exclusivo. As tendências imóveis e decorações chegam primeiro aqui. Muito boa noite, o Visual na TV está no ar e na próxima uma hora eu e toda a equipe Visual na TV, claro, te fazemos companhia. Falei semana passada que o Douglas Belan estava meio sumido, então agora a gente tem matéria super especial dele, ele que foi acompanhar o evento aí do segundo dia de negócios da Trator Case. Também tem muito seu Visual Kids bem especial com a Stephanie, ela que passou um dia muito legal na arte Festa for Kids. Depois foi para a Cuca Maluca e ainda ganhou uma super sessão de fotos com a Sandra Ickes. Dr. Crema fala sobre vitaminas e a importância de cada uma no seu corpo. E ainda as arquitetas Larissa Araújo Ribeiro e Gabriela Ickes visitam a Casa Cor em São Paulo e a Mostra Black e nos contam todas as novidades. Para começar muito bem o nosso programa, Douglas Belan foi até a Trator Case acompanhar um dia especial. Foi no sábado, teve descontos em peças, serviços, apresentação de tratores e é o que você acompanha agora. Olá pessoal do Visual na TV, hoje a gente veio até a Trator Case por um motivo especial. Nesse sábado, o segundo dia de negócios da empresa. Um dia totalmente voltado ao agricultor, ao produtor, ao cliente em geral, que pode negociar, que pode conhecer os maquinários, inclusive muitas novidades aqui na Trator Case hoje. E a gente veio para acompanhar tudo isso e conversar com quem faz essa empresa crescer. Vamos lá? Música Bom pessoal, aqui estamos com o André, que é o responsável por esse evento aí, que prepara o dia de negócios aí durante quase todo o ano, para realizar aí promoções, ofertas especiais para o produtor que vem aqui até a Trator Case. André, primeiramente, bom dia, estamos no começo do evento. Bom dia. O que o produtor que chegar até a Trator Case vai ter de novidade hoje? O que ele vai receber aí dos vendedores, do pessoal da Trator Case? Então, hoje é um dia voltado ao agricultor. A Trator Case fez esse dia chamado Dia de Bons Negócios, onde o agricultor tem a possibilidade de vir conhecer as nossas novidades, os nossos lançamentos, né? Trocar informações, ele vai ter oportunidade de tirar dúvida, de conhecer o produto. Nós temos aí no evento a série 230, a classe 9, que é a 9230, a coletadeira maior, a maior coletadeira fabricada no Brasil. Temos o Patriota Série 2, que é um lançamento que foi feito na AgriShow, está aí no evento, sabe, para o pessoal conhecer, tirar dúvida, que muita gente ainda não teve oportunidade de conhecer. Hoje, o dia de negócio, ele é voltado a negócio mesmo, onde o agricultor pode vir com a família, aproveitar, fazer um lanche com a gente, almoçar, tomar um café, se confraternizar e tirar negócios, porque a fábrica está co-participando em preço, né? A fábrica co-participando em preço, então, é praticamente uma feira num único dia. E a gente está bem otimista com esse dia, porque, assim, a gente melhorou bastante a estrutura, a fábrica também percebeu que o dia de negócio é bacana, esse ano ela veio mais forte, está co-participando mais, e a ideia é que cada ano a gente está melhorando e aperfeiçoando mais, para o agricultor se sentir cada vez melhor dentro da nossa casa. Pessoal, estamos aqui com o Márcio, que é o gerente da oficina, da parte da manutenção da Trator Case. Márcio, eu queria que você me contasse, nesse dia de negócios aí, se vocês continuam trabalhando também, ou só a parte de vendas, como é que é isso? Bom, nós estamos agora no período de entre safra, e é um momento que os agricultores aproveitam para fazer a manutenção preventiva dos equipamentos. O dia de negócios aqui é voltado para todas as áreas, tanto máquinas, peças e serviços. Então, nessa ocasião especial, nós estamos com algumas promoções para as revisões preventivas. Afinal de contas, os produtores têm grande preocupação em deixar o maquinário pronto para a safra de inverno. O atendimento é feito na fazenda, às vezes na própria lavoura, para que tenha uma agilidade e a máquina volte a funcionar no menor tempo possível. Pessoal, e o pós-venda da Trator Case aqui de Guarapuava, inclusive, premiado aí na rede, como o terceiro pós-venda de todo o país? Como é que é isso, Márcio? Então, todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo desde a inauguração dessa loja, nos rendeu um título no ano de 2012 como o terceiro melhor pós-venda da rede Case. Isso engrandece muito o nosso ego, faz com que a gente trabalhe mais para que em 2013 a gente consiga ser o melhor pós-venda do Brasil. Pessoal, aqui o Eduardo, que deve trabalhar muito hoje, é gerente de vendas, e já trabalhou muito aí durante a semana para conseguir baixar os preços, porque eu sei que os preços estão realmente bastante agressivos, né Eduardo? O que vocês estão preparando para os agricultores que vêm até o dia de negócios hoje da Trator Case? Olha, a gente agradece ao pessoal que já veio, e convidamos o pessoal para realmente estar aqui presente conosco, porque os preços realmente estão chamando a atenção. O mercado está muito aquecido, nós estamos entrando com preços que realmente são muito agressivos, nós estamos entrando hoje, trazendo uma novidade para a Guarapuava, que é a 9230, é a maior máquina, a maior colheitadeira produzida no Brasil. Ela aqui nós estamos apresentando com uma plataforma, uma Draper de 40 pés, ela comporta até uma plataforma de 45 pés, é uma máquina que chama bastante atenção. Dá a Finame, que é uma novidade que interessa bastante para o nosso agricultor, ela dá a Finame. Nós estamos entrando, é a única classe 9 produzida aqui no Brasil, e é uma novidade da Case, que nós estamos trazendo em primeira mão para a Guarapuava. O agricultor de Guarapuava, o pessoal fala, ah, mas não tem área para uma máquina desse porte, tem área, e tem área aqui em Guarapuava para uma máquina desse porte. Realmente chama a atenção pelo nível de produtividade que essa máquina pode alcançar na propriedade do agricultor aqui da região. E qual é o desconto dessa máquina hoje aí, Eduardo? Conta para a gente. Rapaz, esse nível de desconto, ele é tão bom, mas tão bom que eu prefiro falar pessoalmente para o agricultor. Visita a gente aqui que eu garanto para você que você não vai se arrepender. A gente já viu algumas conversas, algumas negociações, por isso que chama dia de negócio, e os agricultores saíram bem satisfeitos, viu Eduardo? Eu vi o pessoal conversando ali, gostaram muito, se surpreenderam inclusive com o preço. Sem dúvida nenhuma, a gente já abriu o dia com um volume de pedidos bastante interessante, e vamos estar aí o dia inteiro atendendo o pessoal, a expectativa é muito positiva. Durante a semana a gente já atendeu alguns clientes e realmente a expectativa é muito positiva. Nós temos vários clientes aqui na região. Quem compra case não se arrepende. O cliente quer saber realmente quando ele está lá no campo, quando ele está em operação. Quando ele está colhendo, quando ele está trabalhando e acontece alguma coisa, aí ele precisa do atendimento. É neste momento é que as empresas se diferenciam. É neste momento crítico é que o cliente quer saber do atendimento. E o nosso atendimento é diferenciado. É nesse momento é que chama atenção a Trator Case e chama atenção pelo seu atendimento diferenciado. Legal. Eduardo, essa coletadeira aqui realmente é grande atração do dia de negócios. Chama atenção inclusive pelo tamanho. O que ela tem de diferente das outras? O que ela pode auxiliar na hora da colheita? Realmente ela é muito moderna, ela tem um potencial incrível de ajudar realmente o agricultor. Conta para a gente, Eduardo. Ela propicia velocidade de colheita. Ele consegue entrar no campo e colher muito rápido. E isso muitas vezes é o que faz a diferença entre lucro ou prejuízo, ou entre mais lucro para ele no campo. Muitas vezes é a diferença entre ele colher em 40 dias a sua colheita ou colher entre 20 dias. E essa máquina dá justamente isso. Capacidade de colheita em menos tempo. Ela dá mais produtividade para ele no campo. Mas não é a única atração do dia de negócio. Também tem o pulvorizador ali, o Patriot, que está também à venda. É um lançamento. Queria que você mostrasse lá para a gente como é que é. Vamos lá, Eduardo? Vamos lá, vamos lá. Então, a case, ela elaborou e a Trator Case trouxe para Guarapuava o Patriot 250 para atender o pequeno e o médio agricultor também. Ele é um pulverizador que atende a pequena e média propriedade com algumas vantagens muito interessantes. Uma das principais vantagens do P250 é a estabilidade e o equilíbrio que ele pode proporcionar. Como ele é um pulverizador que ele tem o reservatório dele centralizado, o que acontece? Não importa a quantidade de produto que ele tem no reservatório. Ele pode estar no começo do dia, no começo do reservatório. Ele pode estar com meio reservatório, com fim de reservatório. O equilíbrio é sempre 50% nas rodas traseiras e 50% nas rodas dianteiras. O equilíbrio de peso dele é perfeito. Não importa se ele está em começo de operação ou em fim de operação. Ele sempre vai ter esse equilíbrio. E esse equilíbrio, ele se reflete em estabilidade e em menos compactação de solo. Isso, para o agricultor, é uma grande vantagem. Além disso, ele tem um sistema de amortecimento das barras que diminui impacto, diminui quebra de barra. São inúmeras vantagens. Pessoal, aqui o Mineiro, que é instrutor da fábrica de tratores. E vai comentar para a gente um pouco mais sobre o Magnum 290, um dos modelos Magnum dos 5, que a Trator Case oferece aos agricultores. Esse trator facilita muito a vida do agricultor, né, Mineiro? Como é que é? Sem dúvida. Hoje, na linha Magno, nós temos cinco modelos que vão do 235 até o 340. A grande preocupação case hoje, quando fábrica, é isso mesmo, trazer solução ao produtor rural. Então, com isso, a gente consegue ter hoje embarcado nos nossos tratores um nível de tecnologia simples para o operador e extremamente funcional para o produtor. Ou seja, nós temos um sistema hoje de APM, que é um sistema automático, onde o trator seleciona a marcha e a rotação, ideal para o trabalho, procurando sempre aquela faixa que vai dar o maior desempenho, com o menor consumo de combustível possível. E mantendo sempre o que a gente chama de velocidade-alvo. Ou seja, a partir da hora que você quer fazer, por exemplo, um plantio a 6 km por hora, você determina isso no trator e ele vai manter essa velocidade. Para você ter uma ideia, além do motor, ou seja, além da potência nominal do trator, nós temos um dispositivo nele, um sistema chamado Power Bust. O Power Bust no Magno consegue somar, aumentar até 35 CV a mais do que a potência nominal. Isso é totalmente automático. Não é o operador que administra isso. No momento que for necessário, nós temos sensores no trator, que mandam a informação e ele dispara sozinho. A quantidade de potência a mais que está sendo necessitada naquele momento. Poderam chegar até 35 CV a mais do que o motor, ou seja, do que a potência nominal dele. É muita potência. Vamos conhecer ali dentro como é que é, então? Vamos ver como é que é a vida do agricultor, do operador de trator que está ali dentro da cabine. Vamos lá. Nós temos a maior área de ar envidraçada, o que aumenta a visibilidade do operador em todos os sentidos. Você pode prestar atenção aqui que tanto a captação de ar do motor do trator, além de ser na parte alta, ela fica totalmente escondida atrás dessa coluna. O escapamento também fica escondido. Com isso, o operador tem toda a visão do trabalho a campo. A nível de tecnologia embarcada, pessoal, como eu já estava comentando, o sistema APM desse trator, com apenas um clique em um botão, eu consigo que o trator, daí para frente, selecione a marcha e a rotação ideal para trabalho. A única coisa que eu tenho que fazer como operador é determinar qual a velocidade que eu quero que ele trabalhe. Então, a partir da hora que o produtor, que o responsável técnico, que o agrônomo, determina, olha, eu quero que esse plantio seja feito a 8 km por hora. Você configura o trator para 8 km por hora e daí para frente o trator se preocupa com isso. O operador não tem mais que acelerar ou passar marchas. Algo muito interessante do nosso trator, que não pode ficar sem ser falado, é o final de linha. O que é o final de linha? Final de linha é o seguinte, a partir da hora que eu vou entrar para trabalhar com qualquer implemento, eu tenho algumas sequências operacionais que eu tenho que fazer. Como, por exemplo, trocar de marcha, acelerar o motor, ligar a tração, abaixar o implemento. Eu gravo essa sequência apenas uma vez, na entrada e na saída do talhão. A partir da hora que eu gravei, eu seleciono o sistema final de linha e aí quando eu vou trabalhar, a partir da hora que eu der um clique nesse botão, ele vai repetir toda a sequência que eu havia gravado anteriormente. Pessoal, aqui a Milena, que é responsável pelo setor de agricultura de precisão. Milena, eu queria que você me explicasse qual é a sua função, como é que você trabalha no dia a dia aqui na Trator Case. A Trator Case, ela tem uma unidade de negócios chamada agricultura de precisão. São equipamentos para direcionamento, monitoramento de colheita, plantio, adubação. São equipamentos que ficam dentro da cabine, são todos eletrônicos. Nós temos uma equipe técnica de venda e assistência técnica para esse tipo de produto. Tá certo. Eu queria que você me explicasse mais ou menos o que você faz aí no dia a dia. Explica para a gente ali nesse monitor, por exemplo. Então, esse monitor que a gente tem aqui é uma barra de luz, um FM1000. Nesse equipamento a gente consegue fazer o direcionamento do trator, ou seja, o trator anda sozinho, sem o manuseio do operador. Vai visualizar aí parte de rendimento de colheita, produtividade, umidade e queda de semente em plantadeira. Todos com o mesmo monitor. Pessoal, o Walter é o diretor geral da Trator Case, é de Ponta Grossa. Veio especialmente aqui para o dia de negócios em Guarapuava. Walter, primeiramente, bom dia, bom evento para você. Eu queria que você me contasse a importância do dia de negócios aqui para a Trator Case, até para aproximar o cliente, para fazer com que o agricultor, o produtor conheça a Trator Case. Qual a importância do dia de negócios? Bom dia, primeiro. Esse dia de negócio é para confirmar a nossa presença aqui em Guarapuava. Nós estamos hoje seis anos nessa região. Nós começamos em Guarapuava, essa é a nossa matriz. E aqui o mercado é muito grande, tem uma área agrícola considerável e produtores muito tecnificados. Então, esses produtores precisam de produtos bons, com tecnologia, a qual nós vendemos. E queremos atender os produtores aqui com essas máquinas case, para que eles possam produzir cada vez mais e ter uma renda melhor. A Trator Case trabalha com várias vertentes aí. Tem a parte de peça, o pós-venda e a venda também. Tem algum ponto mais forte da Trator Case, algo que eleva a empresa ou não? Então, estamos tentando trabalhar nos três vertentes tão fortes quanto é possível, porque não adianta vender uma máquina, o produtor precisa de manutenção dessa máquina. Então, se a gente não tem a manutenção, ele não volta a comprar da gente. O produtor precisa das máquinas e precisa, na verdade, ele precisa de operação das máquinas. Então, só vender máquina não dá certo. Você precisa de todo o resto e hoje a maior parte da nossa equipe é pós-vendas. Então, estamos preparados para atender esses clientes. E aí E aí E aí Parabéns aí a toda a equipe. Da Trator Case, super evento, bem especial aí para todo mundo. E o nosso repórter que estava sumido, apareceu. Douglas Belan vai continuar frequente no programa. No próximo bloco, a gente vai falar com as arquitetas Larissa Araújo Ribeiro e Gabriela Ixi. Vamos falar sobre a Casa Cor e a Mostra Black. Não sai daí que eu volto já já. E aí E aí E aí E aí